Música Estou farto ver isto Dá-me aí o comando para mudar Não sei lá onde é que está o comando Não há um bocado que estávamos com o comando Não estou com o comando, eu sei lá onde é que está o comando Tu estás sempre com o comando, porque é que raio não devias estar agora com o comando? Estás-me a ver com ele! Então onde é que o puseste? E onde é que sei? Procura tu! Foda-se, tu estávamos com o comando! Dá-me um comando! Há as vezes que vês aqui a casa tu já fazes parte da família Eu caralho, mas já devias saber onde é que ele estava Deixa-me lá onde é que ele está! Não sei, não sei Safa-te, não precisa se levantar! Eu aposto que tu tens o comando! Aonde? Sei lá na onde, olha! Sei lá, levanta-te! Se calhar estás aí, levanta-te! Não, olha, aqui não está! Estás a ver? Não está! Se calhar está debaixo de ti! Mas e quando te digo que não tenho o comando o que é que estás a duvidar? Sei lá, tu disse tantas vezes coisas e depois não é? Não tenho o comando e não me levanto! Levanta-te que aposto que está aí! Há quanto tempo é que somos amigos? Há muitos anos! E alguma vez te deixei mal? Algumas! Vai à merda! Anda lá, levanta-te! Já vimos em todo lado! Não me levanto! Só pode estar aí debaixo! Não me levanto! Só por causa da puta da tua treta! Quer dizer, de antes, antigamente, tu nem sequer perguntavas uma merda! Não duvidavas de mim! Confiavas! Acreditavas! Éramos amigos! Irmões! E agora? Levanta-te! Tens de o comando! Tens de o comando! E isso não põe em causa a nossa amizade? Põe, senhor! Não me põe! Põe! Tu estás a ser teimoso! Que eu aposto aí! Anda lá, levanta-te! Queres que eu me levanto? Quero que te levanto! Se o comando estiver aqui, mano, a nossa amizade acaba já aqui! Então vamos lá! Tá bem? Pronto! Bem se está aí o filho da puta do comando! Foi realmente... E ainda tens razão! Não está realmente aqui o comando! Peço-te desculpa! Foi um prazer ser o teu amigo! Basa! Realmente? Onde é que está o comando? Qualquer aquele gajo que o meteu no bolso? Caralho! Tá demais o bar da praia, ó primo! Tchau, tchau!